E aí galera, hoje com vocês trazendo o AUD9, esse é o integrado da Sansui, é um amplificador que trabalha de 4 a 16 ohms, vou continuar falando daqui a pouco, galera, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, galera, se inscreva aí, tá? Se inscreva aí para vocês receberem as notificações de aparelhos que postamos semanalmente aí, aparelhos dos anos 70, 80 e 90, show de bola? Ó, esse amplificador aqui, esse integrado, eu já fiz o vídeo dele, por que eu estou fazendo esse vídeo novamente? É, o pessoal entrou em contato comigo pelo WhatsApp, perguntando se ele trabalhava com 4 caixas, eu sempre falo 4 ohms aqui, galera, mas às vezes não fala. A quantidade de caixas, né? Esse, esse amplificador aqui, você pode ligar 4 caixas, como eu liguei aqui, hoje eu fiz um, fiz umas ligações diferentes aqui, sempre eu coloco umas caixas meio escondidas e tal, para não aparecer no vídeo, mas hoje eu fiz questão, por que eu não vou testar mais ele, por que tem um vídeo aí, na íntegra, de teste que eu fiz em todas as entradas, tá? Os canais dele, então quem quiser assistir o vídeo na íntegra, eu vou deixar na descrição, está o link do vídeo, tá ok? Hoje é só para falar sobre a questão das caixas, ó, o que eu liguei hoje aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu liguei, eu liguei uma Master 100 e uma Tecnix 1011 aqui, ó, duas caixas de 100 watts por canal, tá galera? Ó, mais um, mais, mais um par ali, então aqui ó, estou trabalhando com 4 caixas, tá? Duas por canal, ele está trabalhando em 4 ohms agora, tá? Ó, 4 ohms e está ó, gelado galera, gelado, tá? O pessoal fala que muitas vezes, se você ligar uma impedância aí errada, seu amplificador não trabalhar em 4 e você ligar em 4, a primeira coisa que vai acontecer é ele esquentar, ó, tá? Quando você quer descobrir se um amplificador trabalha com uma impedância mais baixa, você liga e você perceba na tampa, a primeira coisa é esquentar, e ó, ele está ligado aqui faz umas 2 horas, que eu estava preparando aqui todo o vídeo para poder fazer, né? Para poder mostrar para vocês, então ó, liguei, duas caixas por canal, ele está trabalhando em 4 ohms, em 4 ohms, é, como eu disse esse dia, a impedância em 4 ohms, você extrai todos os watts que ele tem, né? Então, ele em 4 ohms, ele dá em torno de 140 watts por canal em 4 ohms, em 8 ohms, se eu ligasse só 2 caixas, ele ia dar 95 watts por canal em 8 ohms, RMS, mas aqui ele está trabalhando em 4 ohms, com 4 caixas, cada caixa de 100 watts, cada um, tá um show galera, é um som aqui, pode fazer ar livre galera, é sério mesmo galera, pode fazer ar livre, então assim, ó, daqui a pouco eu vou dar um gás nele aqui, a hora que encerrar o vídeo, vou mostrar os falantes batendo lá, galera, como eu disse no vídeo anterior dele, tá, o, o amplificador está disponível, tá, quem tiver interesse, no WhatsApp aí do, no WhatsApp aí da descrição, além do link da, do vídeo passado, eu deixo também o nosso WhatsApp, tá, o amplificador está um show de bola, tá, traseira dele é muito linda, eu acredito que no outro vídeo eu mostrei, mas vou mostrar de novo, só a traseira rapidinha. tampa dele galera, ó, tampa de madeira, tá, alças em alumínio, a traseira dele está linda, eu só liguei uma entrada aqui mesmo, para poder sair um áudio aí, está ligado as 4 caixas, como vocês estão vendo, show galera, o amplificador é um show, tá, então quem tiver interesse, tá, é só entrar em contato, galera, fica com Deus, e agora eu vou dar um gás legal nele aqui, vou mostrar para vocês os falantes batendo legal, vou dar um grave aqui galera, vou soltar o grave mesmo agudo, ó, se distorcer aí, desculpa aí galera, distorcer o filme, tá, o filme, porque aqui o som está cristalino, vamos lá galera, galera, vamos lá! Música 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 Música